Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriartos em Crochê. Desde já eu te peço o teu like, deixa um like aí, faz um comentário, compartilha com as amigas. E você quer nos inscrever no meu canal, se inscreve aí e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Hoje eu trago pra vocês o passo a passo desse lindo tapetinho em crochê, bem fácil, rápido, econômico. Olha, eu já tinha utilizado um pouco do barbante, sobrou ainda esse pouquinho aqui, ó. Eu não tenho aqui como pesar pra vocês, mas ele é bem rápido. Eu peguei esse modelinho na página da Anitta Arte, segue lá ela, ela tem vários tapetinhos lindos e autorizou pra que eu possa fazer a videoaula. Olha que lindo, ele eu fiz no barbante número 6 e agulha número 4. O tamanho dele ficou com 63 por 49. Olha, qualquer iniciante pode fazer, bem fácil, rápido. Eu amei o resultado, espero que vocês tenham gostaram, tá? Vamos lá, o passo a passo? Eu vou iniciar com o anel mágico, subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Volto aqui, faço mais dois pontos altos. Um, dois, faço duas correntinhas de separação. Volto aqui, faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas de separação. Volto aqui, faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas de separação. Volto aqui, faço três pontos altos. Um, dois, dois, três. Faço duas correntinhas. Aí, venho aqui no primeiro bloquinho de três pontos altos, conto uma, duas, na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho, fecho aqui o anel. Ó, ficando assim. Agora, eu vou andar com um ponto baixíssimo até aqui, nos dois pontos, nas duas correntinhas, perdão. Chegando aqui, eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou voltar aqui dentro, vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois, totalizando assim, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Volto aqui, faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas de separação. Vem aqui na próxima, na próxima correntinha, faço a mesma sequência. Três pontos altos. Deixa eu soltar aqui o fio. Três pontos altos, duas correntinhas. Volto aqui, faço mais três pontos altos. Ó, ficando assim. E essa sequência, você já vai fazer aqui, ó, nos outros dois aqui, tá? Ó, já fiz por toda a volta. Chegando aqui no final, eu faço duas correntinhas. Quanto uma, duas, na terceira correntinha aqui, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Vou andar com um ponto baixíssimo novamente, até as duas correntinhas. Chegando aqui, eu subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Volto aqui, faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Volto aqui, faço mais três pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui, faço... Onde tem as duas correntinhas, eu faço três pontos altos. Um bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha. Aqui, eu venho, faço novamente um bloquinho de três pontos altos. Um leque, né? Um leque aqui de três pontos altos. Duas correntinhas. Volto aqui, faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho aqui onde tem as duas correntinhas, faço três pontos altos. Ó, ficando assim. E essa sequência, pessoal, vamos fazer por toda a volta. Ó, já fiz por toda a volta. Chegando aqui no final, eu faço uma correntinha de separação. Conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou andar com um ponto baixíssimo até esse ponto alto aqui do meio. Subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Volto aqui e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui onde tem as três correntinhas. Faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha de separação. Pulo esse ponto de base, venho aqui nesse do meio aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha de separação. Aí, pulo esse ponto de base. Venho aqui nesse ponto alto aqui de base e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui onde tem as três correntinhas. Aliás, perdão, onde tem aqui essa correntinha aqui, faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui e faço leque sobre leque. Um. Dois. Três. Três pontos altos, duas correntinhas. Volto aqui e faço três pontos altos. Um. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui nesse espacinho aqui, faço três pontos altos. Um. Onde tem a primeira correntinha. Faço uma correntinha de separação. Agora, pulo um, dois de base. Venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo o ponto de base. Agora, eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz aqui desse lado. E assim, pessoal, a gente vai fazer... Ó, a mesma sequência que fizemos aqui, a gente vai fazer desse outro lado, tá? Vou concluir aqui os meus, mas daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, voltando aqui com vocês, ó. A mesma sequência que eu fiz aqui desse lado aqui, eu fiz desse outro lado aqui, ó. A mesma sequência, tá? Aí, chegando aqui no final, eu faço uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto de base aqui, conto uma, duas, três na terceira correntinha. Finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Chegando aqui, ó, nesse último ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Vou fazer dois pontos altos juntos. Agora, ó, na primeira... Nessa primeira carreira aqui, a gente ficou com três, né? Onde tem um motivo. Agora, a gente vai ficar com quatro. Faço uma correntinha. Vem aqui no próximo ponto de base. Faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui no último, eu faço dois pontos altos juntos. Um, dois. Totalizando assim, três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Aqui, eu faço a mesma sequência. Faço ponto sobre ponto. Chegando aqui no final. Eu faço dois pontos altos juntos. Um. Dois. Ó. Ficando assim. Faço uma correntinha de separação. Eu não vou trabalhar aqui nesse espacinho. Eu venho aqui nesse outro aqui. Faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui nessa correntinha aqui e faço um bloquinho de três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de separação. E aqui, eu faço leque sobre leque. Lembrando a vocês que a mesma sequência que eu fizer aqui, ó. Eu vou fazer aqui e a mesma sequência que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui, tá? Aqui, eu faço leque sobre leque de três pontos altos. Duas correntinhas. Volto aqui e faço três pontos altos. Faço uma correntinha. E aqui, eu sigo fazendo bloquinho de três pontos altos. Ó. Ficando assim. E a mesma sequência que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer aqui desse outro lado aqui. A mesma sequência, tá? Chegando aqui, a gente não vai trabalhar aqui, ó. Nesses espacinhos aqui, não trabalha, tá? E assim, a gente segue por toda a volta. Ó, já fiz por toda a volta. Ó, a mesma sequência que eu fiz desse lado, eu fiz desse outro. Ó, lembrando que eu não trabalhei aqui, ó. Nesse espacinho aqui. Onde tem esses espacinhos aqui, eu não trabalhei, ó. Agora, eu faço uma correntinha. Separação e finalizo aqui com ponto baixíssimo. Eu conto uma, duas, na terceira correntinha. Subo novamente três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto novamente. Chegando aqui no último, eu faço dois pontos altos juntos. Um, dois. Agora, temos cinco pontos altos. Faço uma correntinha. Vim aqui no próximo bloquinho aqui, faço novamente a mesma sequência. Ponto sobre ponto. Chegando aqui no último, eu faço um aumento. Ficando assim, cinco pontos altos. Faço uma correntinha. Vim aqui no próximo bloquinho, faço ponto sobre ponto. Deixa eu soltar aqui o fio. Chegando aqui no último, eu faço um aumento. Dois pontos altos juntos. Totalizando assim, cinco pontos altos. Ó, ficando assim. E agora, pessoal, a mesma sequência que fizemos aqui, ó. Com esse ponto alto, a gente vai fazer aqui nessa próxima. A gente vai intercalar uma carreira. Vai ter esse ponto alto, na próxima não. Na próxima, o ponto alto aqui. Na próxima, não, entendeu? Então, a gente vai fazer um ponto alto novamente. Faço uma correntinha. Aí, venho aqui nesse ponto alto aqui. Nesse primeiro ponto aqui de base, faço um ponto alto. A mesma sequência que eu fiz aqui. Faço uma correntinha de separação. Aí, venho aqui no próximo. A próxima correntinha, faço um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação. Venho aqui no próximo espacinho, faço três pontos altos. Uma correntinha de separação. Aqui, a gente faz leque sobre leque. Como eu falei pra vocês. A mesma, a gente vai sempre fazer leque sobre leque aqui. E aqui, a gente vai fazer o motivo. Aqui do lado e do outro. É por isso que eu falo pra vocês. A mesma sequência que eu faço aqui, eu vou fazer do outro lado. Então, não tem por que fazer tudo novamente, que aí o vídeo fica muito longo, muito cansativo. Aí, aqui eu faço o leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, ó. Aqui não tem aquele ponto alto, ó. Não tem. Então, a gente segue fazendo aqui. Chegando aqui no último, aqui que a gente vai fazer, ó. A gente tem um ponto alto. É só a gente prestar atenção que a gente consegue fazer. Não é difícil. Eu faço aqui três pontos altos. Uma correntinha de separação. Venho aqui na próxima correntinha, faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha de separação, ó. Aqui, agora, a gente tem um ponto alto aqui. A gente faz outro ponto alto aqui. A gente tá intercalando uma carreira, a gente faz um ponto alto. Na outra, não. Aqui, a gente já vai fazer uma correntinha de separação. E aqui, a gente segue fazendo a mesma sequência que fizemos aqui desse outro lado, tá? Desse lado aqui. Que é a mesma sequência. Vou fazer por toda a volta. Mas, daqui a pouco, eu volto com vocês. Ó, voltando aqui com vocês. A mesma sequência que eu fiz aqui desse lado. Eu fiz esse outro lado aqui. Chegando aqui no final. Como eu falei pra vocês, ó. Nessa carreira aqui, eu fiz um ponto alto. Nessa, não faço. Na próxima, eu já vou fazer. Então, nessa, eu tenho que fazer. Faço uma correntinha. Pulo dois pontos de base, venho aqui nesse último aqui, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. E finalizo aqui, ó, com um ponto baixíssimo aqui no início. Contando uma, duas, uma terceira correntinha. Subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou seguir aqui fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Chegando aqui nesse último, eu faço dois pontos altos juntos. Fiz outro aumento. Agora, a gente vai fazer só aumento até finalizar o número aqui de pontos altos, tá? Iniciamos aqui com três, quatro, cinco, agora seis, na próxima sete, assim. Assim vai. Faço uma correntinha de separação. Aqui, eu faço ponto sobre ponto. Chegando aqui no último ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui, no mesmo espacinho aqui, um aumento. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui no próximo motivo aqui. Faço um ponto alto pra cada ponto de base. Chegando aqui no último, eu faço um ponto alto. E aqui no último, eu faço um ponto alto. Deixa eu soltar aqui o barbante. Eu faço um ponto alto. E aqui no mesmo espacinho aqui, um aumento. Ó, ficando assim. Ó, ficando assim. Agora, ó, eu vou fazer a mesma sequência dessa carreira aqui. Essa carreira aqui é igual a essa e essa, e a próxima aqui vai ser igual a essa aqui. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui dentro, ó, onde tem essa correntinha aqui, faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação. Venho aqui pra próxima correntinha aqui de separação, faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação. Aí, venho aqui, ó, faço a mesma sequência daqui, ó. Já venho aqui e faço três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Aí, aqui eu faço leque e subleque. Deixa eu soltar aqui. Como eu falei pra você, vai ser sempre assim aqui, ó. Aqui, leque sobre leque e aqui, a mesma sequência daqui. Faço três pontos altos. Duas correntinhas, volto aqui e faço três pontos altos. Fiz outro leque. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui, ó, onde tem essa correntinha aqui e faço três pontos altos. Uma correntinha de separação. Venho aqui nessa próxima correntinha aqui. Faço três pontos altos. Uma correntinha de separação. Ó, venho aqui. Faço três pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha de separação. Aí, aqui eu sigo. Ó, a mesma sequência que eu fiz aqui, eu tô fazendo aqui. Aí, aqui eu sigo fazendo a mesma sequência que eu fiz aqui desse outro lado, tá? A mesma sequência que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse outro lado, tá? Eu vou concluir aqui, concluir aqui os meus. Mas, daqui a pouco, eu volto com vocês. Ó, voltando aqui com vocês, ó. Já concluí aqui, fiz por toda a volta aqui. Chegando aqui no final, eu vou fazer uma correntinha. Ó, a mesma sequência que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Finalizo aqui, conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Vou iniciar a próxima carreira, faço três correntinhas, equivale a um ponto alto. Vou seguindo aqui, ponto sobre ponto. Chegando aqui no último ponto, eu vou fazer um ponto alto e um aumento. Faço uma correntinha de separação, e aqui nesse bloquinho, a mesma sequência. Sigo fazendo ponto sobre ponto. E aqui no último ponto alto, eu faço um ponto alto e um aumento. Faço uma correntinha de separação, e aqui no outro bloquinho, faço a mesma sequência. Ó, ficando assim, ó. Chegando aqui no último, eu faço um ponto alto, e aqui no último, aqui no mesmo espacinho, um aumento. Agora, essa aqui, a gente ficou com sete, ó. Três, seis, sete. E assim, a gente vai subindo, tá? Cada carreira, a gente vai fazer um aumento, um aumento em cada bloquinho desse. Ó, chegando aqui nessa parte aqui, a gente vai fazer a mesma sequência aqui dessa aqui. A gente vai fazer o ponto alto aqui. Como eu falei pra vocês, novamente, a gente vai intercalando, ó. Nessa carreira, a gente não fez, nessa a gente faz. Nessa a gente não fez, essa a gente faz. Na próxima, não. Até chegar ao final, tá? Faço uma correntinha de separação, eu venho aqui, ó. Esse ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, aí venho aqui e faço três pontos altos. Gente, é bem fácil de fazer, é só prestar atenção, tá? Faço uma correntinha de separação, venho aqui na próxima correntinha, faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui nessa correntinha, faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, e aqui a gente faz leque sobre leque. E essa, pessoal, vai ser a sequência, tá? A gente vai fazer até o final, até chegar a última carreira, pra depois a gente iniciar o bico. Eu acho que não tem necessidade de fazer a repetição, porque o vídeo vai ficar muito longo. E o meu celular, vou ser sincera com vocês, ele não suporta um vídeo assim, muito longo. Então, é só vocês prestarem atenção, que é bem fácil de fazer. Aí, chegando aqui, a gente faz uma correntinha, aqui a gente segue fazendo a mesma sequência aqui desse outro lado, tá? Ó, aqui a gente ficou, ó, aqui, vou só lembrar vocês. Aqui, a gente vai fazer até chegar a 14 pontos altos, sempre aumentando um em cada bloquinho. Aqui desse lado, a gente vai fazer a mesma sequência. Aqui, a gente vai intercalando a carreira, ó. Aqui, a gente fez um ponto alto, na próxima a gente não faz, na outra a gente já vai fazer. E aqui, ó, observar aqui, ó, fizemos duas carreiras com um bloquinho de três pontos altos. Aí, fizemos, aliás, duas, perdão, duas carreiras, ó. Aqui, uma, uma. De três bloquinhos, essa aqui, ó, já veio com dois. Duas carreiras de dois bloquinhos. Essa aqui, três. Na próxima, a gente vai fazer duas com quatro, com quatro, que a gente vai entrar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vai ser duas carreiras. Na próxima, cinco e assim, a gente vai até o final. Quando chegar na última carreira que tiver 14 pontos altos aqui, aí eu volto com vocês, tá? E qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário. E é sempre essa mesma sequência, ó. O que você fizer desse lado aqui, você vai fazer desse outro. E sempre observando que uma, que numa carreira a gente faz o ponto alto aqui, ó. Na próxima, não. Na outra, a gente já faz. E assim, a gente faz até o final, tá? Aí, eu vou concluir aqui os meus por vídeo não ficar muito longo. Daqui a pouco, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu já concluí aqui até chegar a 14 pontos altos, como eu falei pra vocês, ó. Aqui, ó, ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sempre seguindo a sequência que eu falei aqui pra vocês, ó. Agora, a gente vai pra última volta, última carreira, que é o bico, tá? Bem simples. Fazer um biquinho bem simples. Ó, vou andar com ponto baixíssimo até aqui, ó. Chegar no terceiro ponto alto. Aqui, eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou voltar aqui, vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui um picô. Volto aqui e faço novamente dois pontos altos. Ó, ficando assim. Vou pular aqui um, dois pontos de base, venho aqui no terceiro. Ó, que a gente aqui, ó, onde tem os 14 pontos altos, a gente vai fazer um, dois, três, quatro. Aí, o próximo a gente já faz aqui no meio, tá? Aí, pulo aqui, só um, é, deixa eu ver. Um. É isso mesmo. Dois pontos altos aqui, a gente vai pular dois pontos altos. Um, dois. No terceiro, a gente vai fazer a mesma sequência. Dois pontos altos. Três correntinhas. Volto, faço um picô. Volto aqui e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Pulo dois pontos de base, novamente. Um, dois. No terceiro, a gente faz a mesma sequência. Ó, ficando assim. Pulo novamente dois pontos de base, venho aqui, ó, no terceiro, faço a mesma sequência. Faço um picô, volto, faço dois pontos altos. Ó, pra cada 14 pontos altos, a gente vai fazer aqui, ó. Quatro lequinhos com picô. Aqui, chegando aqui no meio, a gente faz a mesma sequência. Aí, a gente pula dois de base, novamente. Aqui, ó, dois de base. E começa igual fizemos aqui, ó. Pulando dois aqui. E aqui, a gente vai pular. E assim, gente, a gente vai fazer a sequência até chegar aqui no final, tá? E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pro vídeo não ficar muito longo, tá? E chegando aqui nesse espacinho, você faz outro leque com picô. A mesma sequência que fizemos aqui nesse primeiro, a gente vai fazer aqui nos outros aqui, tá? Ó, voltando aqui com vocês, ó, eu iniciei aqui, aí fiz aqui nos motivos. Chegando aqui no finalzinho do motivo, eu venho direto aqui nesse espacinho e faço a mesma sequência. E assim, gente, a gente vai fazer por toda a volta. Bem fácil, bem rápido. Aqui, pra cada espacinho, a gente vai fazer a mesma sequência, ó, de dois pontos altos. Um picô, dois pontos altos. Aí, chegando aqui no leque, a gente faz a mesma sequência. Aí, vem aqui em cada espacinho, faz. Novamente aqui, a gente vai iniciar aqui, ó, vai parar aqui, vai fazer o leque aqui. Aí, pula dois pontos aqui e começa aqui do terceiro ponto alto. E assim, pessoal, a gente faz isso por toda a volta. Eu vou concluir aqui os meus, não tem necessidade de eu repetir. Olha como tá ficando lindo esse tapete. Bem fácil, rápido. Aí, eu vou concluir aqui. O meu, aí daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Voltando aqui com vocês, pessoal, só já concluí aqui meu tapete. Olha que lindo que ficou. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Bem fácil, bem rápido. Modelinho lindo. Que eu peguei lá na página da Anitta Artes. Segue lá a página dela, tem tapetes lindos. Olha que gracinha. Se você gostou, dá o teu like, faz um comentário. Abastilha aí com as amigas e você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Vou finalizar aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo videoaula. Bye, bye.